do CAP, que é o Centro Psicossocial aqui de Arthur Nogueira. E é uma alegria estar aqui com vocês para comemorar o Janeiro Branco. E nessa comemoração nós vamos falar sobre saúde mental, um tema tão relevante, um tema tão importante. E eu tenho aqui a minha equipe, as psicólogas Priscila, a psicóloga Heloísa e a psicóloga Luísa, a técnica de enfermagem Maria, que está aqui conosco, a nossa amiga Marli, que trabalha conosco, e todos aqui. Eu gostaria de antemão pedir desculpas em favor do Dr. Luís Eduardo Zambon, que estaria aqui conosco participando, palestrando junto conosco. Não foi possível ele estar aqui, porque ele está hospitalizado com cólica renal. Então, ele já deixou de antemão as desculpas, mas já pediu para que em um outro evento, com certeza, ele vai estar aqui falando de um tema tão importante, saúde mental. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a presença do nosso vice-prefeito da Via, é uma honra. A nossa secretária, a Ângela, a nossa diretora de saúde, a Soninha, todos aqui, as secretarias aqui representadas, todos vocês. É muito importante a presença de cada um e é uma alegria. Então, vamos iniciar a nossa palestra, iniciar aqui a nossa comemoração, falando de saúde mental. Eu gostaria de chamar o nosso vice-prefeito para dar uma palavra. Bom, bom dia a todos. Primeiro, em nome da Ângela, nossa secretária de saúde, eu quero agradecer a presença de todos os secretários que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a todos da sociedade civil também. Quero cumprimentar as psicólogas, a Priscila, que eu já conheço há bastante tempo, a Luísa e a Luísa. E parabenizar, Ângela, você e a toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo tema abordado no dia de hoje. Vou ser breve nas minhas palavras, mas eu quero dizer que sabemos da importância do tema e de se discutir sobre saúde mental. Eu falo que o mundo está ficando doente mentalmente. E eu posso dizer com propriedade. Eu faço terapia, eu passo por psicólogo e eu sei da importância que é um profissional de psicologia, de psiquiatria, na vida de qualquer ser humano. A realidade que nós vivemos hoje pede isso. O mundo caminha, infelizmente, para uma realidade que necessita de um cuidado, não só físico, mas principalmente mental. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Mais uma vez, Ângela, parabéns a você, Soninha, toda a equipe da área da saúde e as psicólogas aqui presentes que irão palestrar. Fica aqui o meu reconhecimento em nome da administração do Tassi e da Luísa Fernandes e o agradecimento da preocupação que vocês estão tendo com a saúde mental da população aqui de Atenadeira. Muito obrigado. Uma ótima palestra a todos. Obrigada, Davi. Então, queridas, sem mais delongas, eu quero convidar aqui comigo a nossa querida psicóloga Priscila Rios para estar falando sobre saúde mental. Bom, então vou fazer um teste que eu falo alto. Todo mundo está me ouvindo? Não? Vocês acham que precisa de microfone? Como que está? Tranquilo? Então, vou deixar ele aqui do lado. Acho que é muito bacana a gente estar aqui nesse momento para falar de saúde mental, essa roda. Temos aí população, temos autoridade, temos instituições. E esse movimento da campanha Janeiro Branco é para isso mesmo, para envolver população, envolver instituição, autoridade, para a gente conversar de um assunto que é muito caro, que é saúde mental. Então, vou começar explicando para vocês o que é esse movimento, porque vocês estão aqui hoje. O que é o Janeiro Branco? Alguém já sabe, conhece o que é essa campanha? Não? Alguém conhece o Ivan Branco? Não, não. Não, não. Poucas pessoas conhecem, né? Então, é um movimento social, né? O que ele tem? É chamar as pessoas para falar do assunto saúde mental. A gente vê que cada vez mais tem uma necessidade de falar, né? Principalmente aí depois de uma pandemia, né? A gente viveu uma coisa histórica que nem minha avó, né? Com oitenta e poucos anos viveu, né? Uma pandemia. E adoeceu muitas pessoas. A gente teve que experimentar o não contato, o isolamento, né? Então, é muito importante falar que sobre saúde mental é algo que é possível que dá certo, né? Tem que ter uma energia para isso, né? Então, acho que esse espaço é importante também para quê? Tem muito tabu em relação à saúde mental, né? As pessoas às vezes têm preconceitos, têm tabu, né? Ai, não, o que é saúde mental? Isso é coisa de louco, né? Quem já ouviu? Né? Ai, eu não vou no psicólogo, não, porque eu não sou louco. Psiquiatra, então, né? Tem que encontrar outros caminhos, um clínico, né? Outro profissional, né? Por conta deles, esse tabu que existe, né? Então, é para um tabu, para debater, para refletir, né? Acho que esse espaço vai gerar um pouco de reflexão, de debate, de entendimento sobre esse assunto, né? Que é um assunto que é muito importante, né? E pensar também em ações, né? Combate, né? O adoecimento mental. Como a gente pode combater o adoecimento, né? É possível? Não é possível? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E por que janeiro, né? Por que decidiram fazer, né? O movimento em janeiro, né? Porque tem aquela coisa de fim de ano, não tem? Quem nunca falou assim, ah, vai começar o ano, vou planejar um monte de coisa, né? Vai começar o ano, eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, né? Tem um planejamento, uma esperança, que é muito boa, né? Que bom que o ano foi pensado de uma maneira que se encerra, começa um outro, né? Acho que dá essa esperança para a gente, né? Porque tem esperança a gente ouvir, a gente não se morre, né? Então, janeiro foi realmente para isso, né? Essa coisa iniciou, né? Então, a gente vai fazer planejamento, a gente vai pensar a vida, a gente vai repensar relacionamentos, repensar, às vezes, os trabalhos, repensar a vida pessoal, né? Um momento aí de reflexão, né? De um início, né? E uma coisa, assim, para a gente ir pensando, né? Vou colocar vocês aí para pensar um pouco de questionamento. O que vocês acham que é saúde mental, né? Saúde mental é não ter tristeza? Muitas vezes as pessoas relacionam isso, ah, quem tem saúde mental não tem tristeza, né? Não tem medo, né? Tem uma vida plena, né? Sem nenhum sofrimento, né? Tem pessoas que, né? Às vezes, a saúde mental é isso, né? Quem tem tristeza, né? Então, né? Ai, não é saúde mental. Ter tristeza é o oposto, né? O inferno afeta, né? A gente viveu uma pandemia, né? Para dar um exemplo de um inferno, né? Tem o nosso dentro e o nosso fora. Será que o fora afeta? Né? A gente viveu a pandemia, né? O fora afetou. E não tinha muita gente fazer, né? Então, o fora afeta muito os relacionamentos, o trabalho, as pessoas que a gente escolhe ter por perto, dificuldade financeira, né? Desemprego, pobreza, todas essas coisas afetam, né? Pode adoecer. A gente não está num paredão que o fora está lá e a gente está aqui, né? Então, o que é saúde mental? Não, o inferno afeta, né? É não ter tristeza. O que é isso? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou pegar meu papel com tanta coisa e não vou deixar de falar coisas importantes. Então, primeira coisa, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito quando a gente faz o questionamento e quando a gente fala de saúde mental. A gente está num momento muito acelerado, né? A gente se vive no automático, né? Hoje tem celular, né? O celular é um perigo. Quando a gente vê, passou dia, passou noite, a gente está lá na tela, né? O celular, ele traz muito o quê? Rede social, né? A vida perfeita, não é? Quando você vê lá, você vê, tem coisa boa, né? Então, começa a comparação. As pessoas têm vida perfeita. Eu não tenho. Ah, eu tenho que... Às vezes, está com o filho, né? Em vez de aproveitar o momento, está lá no celular, né? Às vezes, está numa mesa, em vez de aproveitar as pessoas, está lá no celular, né? E, às vezes, vendem muito. A gente tem que tomar cuidado que a saúde mental, ela está sendo um assunto complicado. Por quê? Muitas vezes, a gente encontra temas, assuntos de saúde mental o quê? Às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento, prega o quê? Tem que trabalhar, tem que ser produtivo, tem que fazer tudo. Tem que dar conta de tudo, não pode ser triste. A gente está vendo muito isso, né? E a gente está acabando esquecendo da nossa essência, né? A gente precisa descansar, a gente precisa, às vezes, desacelerar, né? O que é ser produtivo, né? O que são os momentos que a gente tem? Que tempo a gente tem pra gente? Não é que não tem que ser produtivo, acordar às 5 da manhã, dormir 10 da noite, fazer uma noite de folha. E a gente, né? Onde é equilíbrio? Né? Então, isso acontece, gente. Isso é equilíbrio? É porque o tema do janeiro branco desse ano é encontrar o equilíbrio. Como a gente encontra o equilíbrio? E é um tema muito importante, né? Foi muito bem pensado, acho, o movimento, que a gente tem que pensar no nosso equilíbrio nesse momento. A gente tem ferramentas à nossa volta a todo momento que exige. E, às vezes, será que a gente está encontrando equilíbrio? Né? O que é o equilíbrio? Então, são coisas pra gente se pensar, né? Então, o que é uma saúde mental? O que é saúde quando a gente fala em saúde mental? Né? Às vezes, a gente tem uma idealização, né? Mas o que realmente é? É viver uma vida que vai ter conflitos, vai ter dificuldade, né? Vai ter medo, vai ter tristeza. Por quê? Isso são sentimentos, são emoções. E ele faz parte da gente, né? Mas a questão é como isso vai nos afetar, né? Como esse conflito vai nos afetar, como essa dificuldade vai nos afetar na vida. Porque durante a vida, a gente tem dificuldade. Não tem como viver uma vida sem dificuldade, sem problemas ao longo dela. Então, como que isso vai afetar a eu? Eu me conheço, eu sei que eu estou sentindo isso. É normal? Não é? Eu devo buscar ajuda? Né? Quem eu vou buscar ajuda? Né? Isso é saúde. Reconhecer que somos seres humanos. Então, por ser seres humanos como falhos, temos emoções, temos sentimentos e como isso vai nos afetar, né? Isso é muito importante. Nos conhecer e saber que te ajuda, né? E por que, né? Quando a gente vê que a gente não está muito bem, aquela tristeza, né? Está acertando o tempo, está paralisando, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue se relacionar. A gente vê que não está normal. Por que, às vezes, tem dificuldade de pedir ajuda? O que é pedir ajuda? Né? Porque pedir ajuda é algo normal, né? Por exemplo, quando a gente está com problema de vista. A gente não marca um oftalmologista? A gente vai lá no oftalmologista, não vai? Quando está com problema de coração, a gente marca o quê? Cardiologista. E quando está com uma dificuldade, um problema emocional, né? Por que não marcar um psicólogo ou um psiquiatra? Um médico, qual que é o tabu em relação a isso? Né? Então, quando a pessoa vê que ela está precisando de ajuda, ela precisa sim. Buscar um psicólogo, às vezes um psiquiatra, porque às vezes a dor está tão intensificada que no começo vai ter que cuidar, entrar com uma medicação, para a pessoa retomar, né? Junto com a terapia, né? Conseguir voltando a fazer as coisas da vida, as atividades da vida, né? Então, se pode sim, né? Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra. Isso não é coisa de louco, né? Isso é coisa de alguém que está em um sofrimento emocional, entendeu que aquilo está acertando e vai buscar ajuda, né? Não tem nada de errado nisso, né? E daí como, né? Como se prevenir? Como cuidar, né? Como fazer saúde mental, né? Eu acho que a partir do... A primeira coisa é o autoconhecimento, né? É uma das coisas muito importantes, porque quando você se conhece, você vai saber se aquilo está acertando muito e vai saber que isso te ajuda, né? As pessoas são diferentes, né? Às vezes você está sentado numa roda, ah, está acontecendo isso, ah, faz isso, faz aquilo. As pessoas são diferentes uma das outras. Então, talvez o que dá certo para mim, não dá certo para o outro. A medicação que o médico passou para mim, não vai ser a medicação do outro. Não é aquela coisa, ah, eu estava sentindo isso e faz, né? Eu tomei isso, toma isso, né? Olha, eu fiz isso, faz isso, né? Então, o que dá certo para mim, às vezes não dá certo para o outro. Então, se autoconhecer, saber o que você pode fazer para você, de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, né? Então, ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Então, o equilíbrio, vou ter um tempo para isso, um tempo para aquilo, né? É o autoconhecimento, né? Poder descansar, né? Eu acho que a gente esqueceu do que é o simples, né? Tem muitas coisas que ajudam na nossa saúde, no nosso autocuidado, que é o simples. E a gente foi esquecendo do simples, né? O que é o simples? O ouvir, né? Como é gostoso quando a gente está em uma mesa com alguém e a gente sabe que a pessoa está nos ouvindo. E está nos ouvindo, não está em outro lugar, não está no celular, né? Está lá para nos ouvir, para acolher, para cuidar. Quando a gente está em uma mesa de pessoas que a gente gosta, quando a gente está com família, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, né? O que eu gosto? Ah, eu gosto muito de fazer uma caminhada, né? Eu gosto de estar caminhando. Ah, eu gosto muito de fazer tricô. Vou ter um momento para mim, vou lá tricotar, né? Ah, eu gosto de estar com os amigos, né? O que eu gosto? Então, eu vou ter um momento para mim, para as coisas que eu gosto, para equilibrar no dia a dia, né? Às vezes, nas exigências, no trabalho, né? Vou, sei lá, ter um momento para cozinhar, comer uma comida gostosa, estar com pessoas que eu gosto. Isso é o simples, né? E o simples foi se perdendo. Parece que a gente vê tantas coisas que vai nos afetando, que diz que é a felicidade, que a gente busca, tenta, às vezes, ah, eu consigo fazer isso. Mas é o simples, né? A gente está fazendo o simples, né? A gente está tendo um tempo para a gente, né? Ou a gente está naquela vida que acorda, está no prático, de repente, passou semana, passou mês, passou ano, e a gente não se dá conta, né? Então, isso é um autocuidado também. É o simples, né? Ter bom o relacionamento, né? Porque, como a gente falou, o externo nos afeta. Se a gente está em relacionamentos que gera angústia, gera coisas ruins, né? O que aquele relacionamento vai trazer? Violências, né? Isso não é, isso não é, isso não é, né? Saber que tem alguém que faz mal, a gente, né? Fica insistindo, insistindo, acaba tendo um acessamento. Trabalha, Bruno. Relacionamento, né? O externo do meu externo, né? Então, o que que está lá no externo que eu vou cuidar, né? Também, para cuidar de mim, né? É, claro, né? Outras coisas que são importantes também. A gente sabe o que é importante. Às vezes tem pessoas que têm dificuldades. Mas, quando a gente fala no cuidado da gente mesmo, tem coisas que são importantes também. Cuidar da saúde, né? Então, já é tudo simples de cuidado, né? Ir no médico, ver se está tudo bem, né? Fazer exames necessários, né? Exercício físico. A gente sabe que é algo muito importante, né? Quando a gente faz atividade física, acaba se sentindo melhor, né? Isso é algo que é comprovado, né? Isso é uma prevenção. Isso é um autocuidado. Se alimentar melhor. Dormir. Descansar. É enlouquecedor ficar sem dormir. Se você ficou uma semana sem dormir, é enlouquecedor. Né? Adoece. Então, tem coisas que são necessárias para o dia a dia, né? É um autocuidado com a gente mesmo, né? Então, acho que uma coisa para cada um pensar aqui, porque cada um sabe o que é importante para si. Eu não tenho uma fórmula mágica do que é saúde mental, de como promover saúde. Mas, tem coisas que são importantes para a gente estar conversando aqui. Então, pensem, né? Vocês, com vocês, o que vocês têm feito para promover saúde com vocês, consigo mesmo. Que cuidados vocês estão tendo com vocês mesmo, né? Ai, eu estou me cuidando como? O que eu tenho feito? Né? Ai, e será que eu, nesse momento, isso está acontecendo, talvez é necessário buscar ajuda? É, busque ajuda. Ai, não. Talvez, nesse momento, eu estou precisando disso. Vocês sabem o que vocês precisam. É só se ouvir, né? E se ouvindo está muito difícil, busque um profissional para auxiliar. Porque tem momentos da vida que a gente precisa mesmo. A dificuldade é tanta que a gente precisa de um outro para ajudar, não é? Então, é isso que eu gostaria aí de passar mais, né? Em relação à orientação. Não tenho fórmula mágica. A tristeza é algo normal. Sentem, né? Sente as emoções. As emoções, elas nos dão sinais. O medo, o medo. O medo é um final, não é? Quando a gente está em medo, a gente sente que tem um perigo, um risco. A tristeza é porque a gente passou por alguma situação, a gente está sentindo que algo não está legal. Momentos de felicidade, me aproveitem. Busquem um equilíbrio. Acho que isso é muito importante. Não dá para ser nem 8, nem 80. A gente tem que buscar um equilíbrio na nossa vida. Então, e o equilíbrio é um cuidado que vem de dentro para fora. Às vezes as pessoas buscam tudo lá no fora. Vai fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Mas lá dentro ainda está estranho, né? Por quê? A coisa começa de dentro. E depois ela vai para fora. Então, o que eu posso dizer para vocês é que tenha uma vida que vale a pena ser vivida. E quando a gente fala da vida, parece algo fácil, né? Mas muitas pessoas nem chegam na vida. Elas só estão sobrevivendo. E daí é muito difícil. Quando você chega na vida e começa a ter uma vida que vale a pena, isso é muito bom. Porque tem as dificuldades, mas tem as outras coisas também que valem a pena. E é isso que eu queria passar para vocês. Tá bom? Muito bem. Que lindo, né, queridos? Às vezes nós estamos num mundo tão agitado que esquecemos que o simples é primordial. Que o olhar para nós mesmos, antes de cuidar das outras pessoas, nós precisamos cuidar de nós. Obrigada, Priscila, por suas palavras lindas, por tantas informações importantíssimas. Eu gostaria de chamar aqui a psicóloga Tânia. Ela vai estar falando sobre o município, sobre a saúde mental. Então, minha amiga. Bom, como a nossa colega, né? Bom dia a todos. A Priscila já fez uma explanação geral, né, sobre o tema, que é a saúde mental. Um tema importantíssimo que estamos aí vivendo após essa pandemia e que realmente está sendo, assim, muito difícil para muitas pessoas, né? Eu atendo o município, eu trabalho na UBS, vou falar da minha experiência, né, enquanto os atendimentos na UBS, no Parque dos Trabalhadores, as pessoas realmente estão precisando muito, né? Porque nós somos mente, corpo e espírito. As pessoas precisam de acolhimento. E esse acolhimento, eu vejo que no município de Arthur Nogueira, junto à nossa secretária de saúde, aos prefeitos, vice, eles têm se preocupado muito com a saúde mental de Arthur Nogueira. Então, eu faço um atendimento mais livre de demanda. E eu vejo a necessidade dessa população tão sofrida em saúde mental que nós estamos, não só em Arthur Nogueira, como o planeta todo. As pessoas estão precisando muito de acolhimento. E esse acolhimento tem feito, junto ao CAPES, com essas profissionais maravilhosas, as psicólogas, os psiquiatras. E o município realmente tem dado, assim, um apoio muito grande à população, né, contratando profissionais, como eu estou aqui, e as psicólogas também do CAPES. E essa abordagem é muito importante. Saúde mental está, assim, e com suma importância. As pessoas estão necessitadas de amor, de falar, né, de se cuidarem. E eu atendo muito a essa população de crianças e adolescentes também, nas escolas, que estão passando, assim, por uma necessidade enorme desse acolhimento, né, desse olhar mais de acolher mesmo as pessoas. E Arthur Nogueira está de parabéns, né, pelas profissionais, e tem demonstrado, assim, muito interesse na área de saúde mental, junto à nossa Secretaria de Saúde, a Ângela, que tem demonstrado muito interesse junto à população. Só quero agradecer a todos, e a Ângela, né, ao nosso prefeito, Davi e Lucas, por estar se preocupando tanto com a saúde mental dos munícipes. E realmente estão tendo um acolhimento, e essa necessidade tão enorme, né, a Priscila explanou muito bem essa situação, e saúde mental é acolhimento, né. Nós estamos aqui para colaborar e dar todo esse acolhimento que a população, que os pacientes que necessitam. Estamos aí todos à disposição de vocês, e só tenho que agradecer ao município, aos pacientes que estão acolhidos, e toda essa equipe multidisciplinar maravilhosa. É, juntos somos mais fortes, né. Agora eu vou convidar vocês para fazermos uma caminhada, já que falamos sobre corpo, alma e espírito, né, como a saúde mental, ela aborda também o físico e o emocional, a caminhada é de suma importância, não só a caminhada, mas como exercício físico, né. Por quê? Porque ele nos traz autoestima, né, nos traz ânimo, e também produz no nosso cérebro substâncias, que também nos traz, né, bem-estar, sensação de bem-estar, né. Só que antes eu queria pedir para a nossa secretária de saúde vir até aqui, nossa querida Ângela. Não poderia deixar de... Eu odeio falar em público, vocês sabem disso. Toda vez que me chamam, eu falo assim, chama o Davi, porque ele fala bem pra caramba, então daí ele já fala por mim. Mas já que estamos aqui, vamos falar. Eu faço tratamento psicológico com psicólogo do CAPES, né, e eu acho que todos nós precisamos desse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque hoje o mundo nos exige muito, muito mais do que a gente pode dar. E talvez por a gente que... A gente quer acompanhar tudo e a gente não consegue, isso nos frustra muito. Então, é por isso que eu preciso de acompanhamento, muitas pessoas precisam, isso nos ajuda muito a esclarecer isso na nossa cabeça, que a gente não pode tudo, ao mesmo tempo a gente pode, né. Então, hoje é um dia importante pra nossa saúde mental, pra saúde mental da população de Artona Vieira, porque a gente tá tentando aqui deixar claro pras pessoas, né, como a Priscila falou, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, como um todo, né. A gente não pode se cobrar tanto e, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar ajuda pra quando a gente tiver qualquer problema, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento de todos que compareceram, né, nossos secretários, nosso prefeito também, que eu acho isso importantíssimo pra mostrar que a gente tá aqui, a gente tá presente e nós somos a união, né, de várias secretarias, a gente é uma engrenagem, hoje eu falei isso com a Mônica, né, que a gente é uma engrenagem, então todos temos que funcionar corretamente pra conseguir alcançar aí o sucesso, tá bom? Então, agradeço a todos, vamos lá pra caminhada, né, obrigada, viu? Pessoal, então vamos fazer uma breve caminhada, né, só pra gente representar que estamos aqui e estamos fazendo uma celebração, né, a caminhada é uma celebração da saúde mental no nosso município, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar, vamos só dar uma voltinha aqui e logo a gente já volta pra tomar o nosso café. Eu sei, eu sei, eu vou também estar de chá, tá bom? O que é? Eu sei. Obrigada. 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 E aí Vou esperar o pessoal chegar Dá um ânimo ou não dá, pessoal? Dá uma caminhada com um lugar tão privilegiado, né? Nós, munícipes aqui de Artur Nogueira, somos privilegiados, né? Temos espaços verdes, espaços ao ar livre Tão gostosos, tão lindos E às vezes nós não sabemos aproveitar, né? Essa manhã foi uma manhã tão fresquinha, com ventinho bom No sol, nós estávamos até preocupados em relação à chuva Choveu tanto, né, pessoal? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui felizes E eu queria saudar vocês com uma salva de palmas Por essa caminhada maravilhosa Queria parabenizar a nossa gestante que fez a caminhada também Parabéns, querida, por estar conosco E também eu gostaria de lembrar que a nossa técnica de enfermagem Ela não partiu porque estava aqui preparando também o café da manhã Mas a nossa técnica de enfermagem, Maria Schmidt Ela não faz somente uma caminhada, mas ela corre 10 quilômetros diariamente Então, que seja um incentivo Vamos dar uma salva de palmas para ela? Uma salva de palmas para todos nós Eu gostaria de chamar aqui a Luísa, psicóloga e a Heloísa, psicóloga Para falarmos sobre um pouquinho de caminhada Vai ser rapidinho e depois nós já vamos liberar o café da manhã Bom dia, gente Eu sou a Heloísa Então, a gente fez a caminhada Como a Priscila falou, a Samara As atividades físicas, elas ajudam a liberar substâncias Que ajudam a gente a promover a saúde mental Porque não deixa de ser um autocuidado Cuidar da saúde física Porque nós somos um conjunto Então, temos que cuidar da saúde mental e da física também E a caminhada, ela é só um exemplo de atividade Que a gente pode estar fazendo para promover a saúde mental O autocuidado, ele entra em pequenas atividades do dia a dia Como a caminhada, boa alimentação, socialização Sair com os amigos, com a família Enfim